Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. Hoje eu vou deixar uma dica para vocês de como clonar o seu HD, tá? Fazer a clonagem do modo certo e perfeito. Para que serve a clonagem, gente? A clonagem vai servir para que você faça uma cópia idêntica do seu HD, tá? Do seu sistema operacional, do jeito que ele está funcionando agora. Então, se você comprou um HD novo ou um SSD e quer fazer as transferências de arquivo do sistema operacional completo para não precisar formatar, vem comigo, segue o passo a passo aqui que não tem erro, tá? Se você seguir, você vai ter uma cópia idêntica do seu sistema operacional e deixa salvo com você e nunca mais você vai precisar ficar formatando o computador, tá? Então, antes da gente começar esse tutorial, gente, por favor, eu vou pedir para vocês, se puder, se inscreva no canal, deixa um comentário para ver se funcionou, se não funcionou com vocês e se caso não funcionou ou precisa de uma outra dica, eu vou ajudar você pessoalmente, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer, vão entrar neste site aqui, que eu vou deixar um link na descrição aí e vão chegando nesse site, vocês vão abaixar aqui, tá? Vem para essa versão aqui, ó, grátis, tá? Clique em Download, ele vai abrir essa tela aqui para vocês. Abriu essa tela, vocês vão colocar aqui, eu preciso de uma licença gratuita, que é a primeira opção, tá? Aqui o e-mail não precisa e dá um Continuar. Tem um Continuar, ele vai agradecer aqui, você pode clicar aqui, e ele já baixou o instalador do seu lado esquerdo aqui, tá? O que que você vai fazer agora? Você vai executar o instalador, ele vai baixar o programa e instalar no seu computador. É só seguir o passo a passo dele ali, o Next, não tem propaganda, e ele terminou a instalação. É bem rápido e leve, tá? Fez a instalação, vocês vão abrir ele aqui, vai dar dois cliques e vai abrir, ele vai abrir desta forma aqui para vocês. No meu caso, eu já tenho, já é de costume meu, fazer uma cópia do meu HD, tá? Mas vocês façam essa cópia do HD aqui, gente, só se o sistema operacional de vocês estiver rodando 100%, tá? Vocês vão atualizar o sistema operacional, vão deixar ele rodando 100%. A hora que ele estiver totalmente instalado os programas que vocês querem, é tudo pronto para rodar, aí vocês fazem a cópia. Aí você muda ele para o SSD, porque não adianta você jogar um sistema que está falhando aqui para o SSD novo seu, tá? Então, no caso meu aqui, vocês vão ver que eu tenho dois HDs aqui dentro, tá? Ele pode ser por um pendrive, pode ser por um SSD espetado aqui direto no computador, ou via USB. Só que no caso, o que a gente vai fazer, gente? Vocês estão vendo aqui, no caso, o meu aqui, eu tenho um HD já clonado. O de cima é de 2TB e o de baixo de 500GB. Só que para a gente começar a fazer isso aqui, a gente precisa apagar todo esse HD, correto? Porque senão ele vai ter várias partições aqui, ó. Então eu vou ensinar vocês a apagar, porque é bem fácil, tá? É bem facinho. E a gente faz o passo a passo junto com vocês aqui. Então vocês vão fazer o seguinte, vão vir aqui, vão executar aqui e digita CMD. Abre ele como administrador, tá? O CMD. Fez isso. Vocês vão... Primeiro comando, eu vou deixar na descrição, mas é bem simples. Diz que parte. Ele já abriu o disco e parte, tá? Eu fiz duas vezes aqui, porque eu tinha digitado o Y e coloquei o dedo junto com o T. Mas agora ele está funcionando. A primeira coisa que vocês vão fazer agora é descobrir quais são os discos que tem no seu HD, tá? Então vocês vão digitar aí, list, disc. No meu caso aqui, gente, eu tenho dois HDs, tá? Ele está mostrando um aqui de mil giga e o outro de 465. Ele está particionado, tá? Por isso que está mostrando mil giga aqui. Então, no caso, o que eu quero formatar seria o de baixo. Então, eu vou colocar aqui embaixo, select, disc, e coloco o número do disco, tá, gente? No caso meu, é o disco 1. Ele já selecionou o disco. Agora eu venho aqui em... Clean. Eu vou limpar. E não vou dar o comando para vocês verem como é que ele vai estar aqui, tá? Vamos abrir aqui o gerenciador. Ó, ele está desta forma aqui no meu gerenciador de disco, tá? O primeiro disco aqui é o zero e o segundo exatamente clonado. Então eu vou dar um clean aqui, ó. Vou dar um enter. Ele vai limpar a minha partição. Vocês podem ver que foi automático, tá? Ele já limpou a minha partição aqui. O que que eu vou fazer agora? A partição no gerenciamento de disco está limpa. Clica com o botão direito em cima dela. Ela está mostrando aqui que ela está desconhecida, tá? Porque a gente não criou, a gente não alocou ela. Então no caso a gente vai ter que fazer a alocação desse HD, correto? Ou a gente faz isso por aqui. Clicando com o botão direito ele não está me dando aqui a opção de fazer um volume simples. Se a gente fechar aqui e clicar aqui, vamos dar um atualizar. Ele vai mostrar que tem uma partição em branca aqui, mas ele não foi criado uma partição dentro, tá? Vamos colocar assim, ó. Clonar esse disco. Selecionar. Ele vai selecionar este. A gente vai dar um avançar. Avançar. Volta novamente aqui. E vocês vão ver como que ele vai ficar. Ele automaticamente criou uma partição. Você não precisa clicar lá que não está dando para vocês fazendo pelo gerenciador aqui, ó. Você vai ver que ele não está alocado, correto? Ele vai criar uma partição automática para vocês aqui. Aí vocês vão dar um avançar. Avançar. Aqui ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar tudo o que vai ser feito no seu HD, tá? Terminou de fazer isso, gente? Você vai dar aqui um concluir. Nesta parte aqui, você pode colocar o nome de destino, tá? Um nome que vocês querem aí. Essa opção aqui, vocês podem apagar essa daqui, ó. Deixa só a primeira. Executar backup agora. Dá um OK. Ele já vai criar instantaneamente para vocês a partição e a imagem exatamente igual. Igualzinha, tá? Igualzinha, tá? No seu Windows. Você pode desconectar o seu HD e usar ele a partir de agora, tá? Então agora, gente, demora bastante tempo, porque vai depender da quantidade de arquivo que você tem. No meu caso, tem bastante arquivo. Então vai demorar muito tempo para terminar. Mas terminou, é só desconectar ele e instalar o HD que já vai estar funcionando 100%. Exatamente igual está o seu sistema agora. Eu vou deixar fazer no meu aqui. Não vou cancelar, porque eu... Aqui você pode fazer o seguinte. Ocultar. Ó, pode ver que automaticamente, ó, já apareceu aqui duas particões que ele criou. E essa última aqui, ele vai colocar provavelmente a letra D. E já vai ficar pronta aqui para a gente. Terminou? É só desconectar o HD. Você vai ter os dois HDs com o mesmo sistema operacional idêntico. Simples e fácil, né, gente? Então, espero ter ajudado vocês, gente. Se caso eu te ajudei, por favor, dá uma porcinha para o canal. Inscreva-se no canal. Deixe um comentário aí, que eu vou estar te ajudando pessoalmente, tá bom? Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Um abraço.